Os partidos acordaram com o presidente que essa matéria que está mal parada, ela vai entrar em regime, vai haver a discussão dela, mesmo que não haja quebra de interstício, ela vai ter um relator, vai ter tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e se possível vai voltar para o plenário em regime de urgência. Vale a decisão do Congresso Nacional, quem aprova a lei, quem aprova a mudança da Constituição é o Congresso Nacional, que terá os seus argumentos e que os colocará a votos. O que existe hoje é um vazio, não se sabe como se fará o financiamento das campanhas com a posição que o Congresso teve ao aprovar uma lei que foi logo em seguida declarada inconstitucional pelo Supremo. Então precisamos enfrentar o problema, respeitando os prazos do regimento e criando regras que possam assegurar esse financiamento. Legenda Adriana Zanotto